A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala uma coisa, mestre. O Lodo fala que o Zé Roberto estava sendo treinado para lutar contra o Hollis. Eu não conheço. Na verdade, tinha isso, mas, na verdade, tinha isso como uma... Que o Hollis, na época, era mais leve do que o Zé Roberto e estava no ápice. O Zé Roberto era mais novo, forte, muito forte, e tinha as suas possibilidades a ele. Mas seria para o futuro, de repente. Não seria nem uma questão de pegar ele. O João Roberto tinha um aluno muito bom, que era um caroto duro demais. Eles ganhavam de todos os grates na época, que competiam, e iam para a final. Era o aluno do João Roberto e o meu aluno. Aí, eu botei o Zé Roberto para treinar judô. Sabe onde ele treinava judô? Com o Oswaldo Alves, esse aí que é o mestre de jiu-jitsu. E que era do judô, e não era do jiu-jitsu. E o Hollis treinava judô com o Oswaldo Alves. Naquela época, ele era professor de judô. E aí o Zé Roberto ficou um craque. O Zé Roberto foi vice-campeão brasileiro de judô, universitário. Mas a luta dele era chão. E ele treinou em Brasília, terminou medicina em Brasília. Na verdade, ele treinava só com os japoneses, o judô. E ele tinha uma bagagem muito boa de competição, tinha um temperamento bom de luta. Então, o Zé Roberto foi um craque. Aqui tive o outro, já. O Silvio Iberi, que foi um bom competidor. Eu tive o Paulo Katawassu. Tive o Guilherme Doria. O Guilherme Doria, com 16 anos, finalizou o Rory, o Grace. Com 16 anos. O Rory também tinha 16 anos. Aquilo ali era inesperado. Como é que pode ver se perder? Quem é aluno de quem? Do Álvaro Barreto. Eu arbitrei a luta do... Eu tinha uma ligação com todo mundo ali, com muito respeito por todos. E eu fui muito respeitado, porque eu sempre o respeitei. E sempre fui muito sério. Eu arbitrei a luta do Renzo com o Valídia. Aquela uma hora de luta. Aosサis amados. A CIDADE NO BRASIL